Beleza? Acho que dá pra ver aí, né? Vamos lá, vamos lá. Opa, olha aí. Catalizador tá aqui, ó. Tá bem íntegro, tá? Difícil de ver aqui, né? Aê, agora sim, ó lá, ó. Tá bem íntegro, né? Um pouco sujo, que é o normal, tá vendo? Ó, as casinhas, as casinhas de abelha, ó lá, ó, tudo, não é? Um pouco sujo, que é normal, né? A gente vai andando ali, ó. Ele vai mostrando pra nós a abertura das, da colmeia, né? Ok? Tá bem bacana. Não tenho nenhuma rachadura, não tenho nenhum problema lá. Não tenho nenhum problema.